Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar No baile do BDJ que ela começa a sentar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar No baile da São Matis que ela começa a sentar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Vamos caralho, vamos acabar com a nossa vida, vai Eu cheguei no banheiro primeiro. Pô, sai no banheiro ainda? Porra! Filha da puta! Esse mijou na perna! É o mal da perna! Você não mijou? Mijou na perna! Ele mijou na perna! Você sabe o cheiro de rola? Todo mundo me cheira a vaca rola. Ah, é assim, ah, é. Tá tudo ok. A gente coloca na perna e cheira... ...latex. Que lugar que eu falo... Ai, eu viagem! Tá derrubando tudo aqui? Foda-te, quem mandou me convidar? Caralho, não cheiro! Caralho, você combinou uma sequência de motherfuckers imbatida. A câmera tá muito longe, deixa eu arrumar. Pega corote lá! Vem cá, que não vai te comer, gordão. É, vem aqui, não pega tudo. É, tá derrubando essa câmera! Tá tudo incomplicado aqui, ó. Nossa! Caralho, viagem! Deixa eu apresentar! Vai! Perdoou toda aquela clamação monstra lá? Cala a boca! Vai, Júlio! Porra, filha da puta! Põe no selecionado! Desculpa aí, mano. Desculpa o caralho! Começa agora! Mais uma pra você roda! Esse tapete é uma merda! Tira, 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 tira! Joga essa porra no lixo! É que nem opina! Você vai vomitar em mim? Não! Cara, você vai querer fazer deus. Isto tomou, hoje será réplico. Você já tomou uma. Já é ruim. Olha, ela fez isso comigo, cara. Ele não vai conseguir tudo. Vai dar, 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 essa espada aqui é como o martelo de Thor. Na minha mão ela é poderosíssima, na mão dos outros eu sou um instrumento. Pra quem não sabe as regras, ninguém se importa. As regras vão estar aqui na descrição, 4 ou 0, pra ver quem vai jogar contra quem aqui. Como que eu já vi isso 4 ou 0? É só botar 4 ou 0. 4 ou 0! É 4! É 4! Não é 4, 1, 2, 3, vai! Puta que instrumento muito foda, né? Vai dar, 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 vai dar. Qual a música do Brasil você toca? Eu vou tocar Guns N' Roses. É do Brasil Guns N' Roses? É. Tá bom. Aí vem cada coxa. Tá. Ai meu filéão! O que você fez isso de mim? Como é que passa? Vai dar, 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 vai dar. Eu tava brincadeira, hein? Tá tudo errado. Eu tô gol hoje. Oh, o homem tapete. Senta aqui, ó seu cuzão. Achei, caralho! Senta aqui, viado. Carinho! Carinho! Carinho, é um brinco? Eu quero! Carinho, é um brinco? Eu tô jogando! Toda vez que eu viajava, pela estrada de ouro fino, lá, 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 lá. Eu bebo sim. E eu vou tomar, eu vou tomar as mãos que eu fiz o morro Estou vivendo, tem gente que não bebe Está me olhando, eu bebo sim Vai dar, PT? Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, PT o quê? Eu bebo sim Tá mal, aí eu vou te beijar Ai, ai, Júlio Você é forte, hein? Ah, desculpa Caralho, vamos vomitar, o Igor é foda Então pelas vias aéreas, a narina complicou tudo Vai derrotizar o cara, caralho Vai de punheta Pô, você nunca jogou futebol Não, 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 não vai dar nada nesse jogo A mão Oh, bitch, get out the way Get out the way, bitch, get out the way Quem derrubou a porra do coro, tira a porra do sofá, o caralho Vai ter que somar a porra de uma dose ou vai pagar a limpeza dessa merda Você não desarmou o cara, seu otário Aqui não é basquete não A marvada pinga que corre nas veias e sombias Sabe o Tinder, chapas? Ele tá no Tinder gay Ele tá no Tinder gay Ele tá no Tinder gay Lixa lá, amarradinho, lixa Põe o ó Ai, caralho Põe o ó Você roubou os glóbulos oculares, cara Não queria Você bebeu? Bebeu Amarrar, pra quê? Prefiro, tava solteiro Aaaaaaah Fechou agora Mas fodei E a agressão aqui? Já vou te apertar com o carro E aí todo mundo vai se arrepender dele ter saído Nós dois se fode Se eu lembro, nós dois se fode Eu ia fazer o gol Aaaaaaah Gool Agora, recuperança Você me fondeu Eu peguei o contorno e levei um gol Eu não sei o que aconteceu Eu vou te mostrar o que aconteceu ontem Ó o que aconteceu ontem Põe o que aconteceu ontem Qual é o que aconteceu ontem? Calma galera, ó Você goleou seu otário Eu esqueci o que vocês falaram Ai ai Ô Júlio jabate forte ai ai você é otário fica com essa merda aqui é uma bosta caralho fica com essa merda deu uma merda de verdade bebe isso meu garoto eu tenho que beber oh escuta pera ai licença depois o ninja vocês são menino caralho pega um pano de chão calma não bebe e baixe pra outra aqui nós estamos muito loucos até aqui cala a porra a partir desse momento o que aconteceu gravamos todo o outro jogo que era o ninja contra o coelho ai o ninja deixou a câmera cair no final e o arquivo corrompeu ai pro video ter sentido o que eu tive que fazer fiquei puto eu tive que falar pro ninja jogar de novo e gravar de novo só que nisso a gente já tava muito louco já e você confere agora ai coelho vai jogar outra ele perdeu tudo aqui caralho eu nem consigo então senta e joga outra vamos fazer um barulho epic agora vai ter que tomar uma só pra começar a partida aquela porra o terror já morreu não o terror já era ele acorda pro video o que aconteceu terror 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 na mão pera ai pera terror terror senta ai por favor vomita terror bionics no não não agora vai terminar que filho da puta filho da puta eu tava bem não precisava dessa cara ai eu já bebi o meu esperando cê cumprir a porra do seu ai que os campeões eu estou arrependido garçom aqui ai oi ai não 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 quero saber chamele toma otário vai tomar no voo isso é o show lá vem ele eu não sabia nem chutar e eu to chegando perto do seu voo chuta tua mãe aquela filha da puta olé 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 ooooooooooooooooo ô júri você que a gente está se torneu com ele todo medo do satanãs júri mas para mim júri eu não vou te desapontar você é o melhor do mundo júri eu juro você é um fusão hahaha a garota foda ele tem a gigante de imagem ele tem a astucia do amor de seu jeito eu estou arrependido Se for pros pênaltis Que pênaltis, caralho, você vai chupar uma rola? Eu vou mesmo, mano Eu sei, eu tô vivo Tá com falta de arma Tá com falta do caralho na sua cara Ah, eu tô fazendo pra ele Ah, parece que vai de boa Eu te amo Vai dar, vai dar, vai dar Coelho é um merda Coelho, se eu fosse como tu Tirava a mão do bolso e enfiava no coelho Desceu o sininho Não falou que ia beber? Esse barato é muito faga Boa Tem mais uma, viu? Ah, não copo, o último Copo de dose Ah, vai ter que pegar copo na mão Ele vai quebrar o copo na piscina Eu juro Eu juro Não Para, mano Você me enfiou porrada com o travesqueiro Fila Eu tô tomando o cu Tô meio porrada Mano, o cocheiro que eu me espancar Eu quero que eles morram no inferno Vai, vai, pula, pula, pula nessa porra Vai, 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 caralho Tão vagos Tão vagos O fraco fica no Brasil E o forte paludas Explica Fala lá Ah, nunca mexe Não abandona o peru da gente Ai, chuva Ele só me chocou Não abandona o peru da gente 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 Deus te abençoe Fica com Deus Desisti totalmente Eu quero que você foda Vixe, vixe, arregou Não aguentou Vai te agarrar E só vamos recapitulando aqui ó Qual passe rosa é lá pra você ficar no nível do Venom, da Malena? Ai, quase, mano, tentei Você mesmo não é que eu, mano Tô tentando agora Eu não quero chegar em 2018 Mas tamo no caminho, é difícil chegar Eu bebo sim, eu tô vivendo Agora sim Tem gente que não bebe e tá morrendo Eu bebo sim, eu tô vivendo Tem gente que não bebe e tá morrendo Escolhe um timinho tão forte quanto o seu Vamos tomar mais uma dose? Cadê com você? Dá aqui na minha boquinha O negócio é ficar bêbado Não é jogar A gente tem que beber mais um Chutei a bola pra longe? A terra perica Re-reia Re-reia Nossa, meu chão Tem uma parede aqui? Cai! Que que é isso? Seu lixo do inferno Bolsa do inferno Options Aqui ó, options Vomitar Mano, imagina os dois vomitando ao mesmo tempo Ia ficar muito foda Nunca, jamais Então foda-se Ai o N Rooney bate daqui ó Puta que eu bato de bolaço Eu te amo pinga Com você a vida é mais colorida Juntou limão fica meu Não vomita não Olha o Mourinho comemorando Adoro o Mourinho Mourinho é muito incrível Olha, eita, os braços tudo fogo Três E já caiu a pressão Melhor ainda Que bom é que é fácil te encontrar Eu te amo pinga Com você a vida é mais colorida Juntou limão fica melhor ainda Eu não sei você, mas eu tô pra caralho Nossa mano, a gente vai parecer duas amebas Tá ligado aquelas da Power of Girls As meninas super poderosas Aquelas filha da puta Trio ameba Eu gosto deles Tem um que é burro, eu sou ele Eu vou tocar pro caralhinho de boa Aí eu toco pro outro ó Ele tá lá surfando E ó aqui ó Ridiculo Eu gosto de Mario Bros Fica de mim Mas dessa casa tem goteira Fica de mim Fica de mim Mano, a gente parece duas meninas soqueladas Querendo dar doceta pra um cara muito otário Ninja tá batendo a cabeça na parede Só que Só que Nossa, caguei muito Olha o gol do Henny Rooney De coberturinha AAAAAAAA O pau no põe de todo mundo Vamo tomar esse drawing inteiro, por favor Tchictu Vamo tomar essacell inteira por favor Tamo na batalha de rima Sua prima é minha insignia Esse troll eu sou um pokémon duro de matar Eu quero ver o seu ovo gelado de novo Na minha garganta antes eu chupar Eu bebo sim estou vivendo tem gente que não bebe está morrendo Ai já ta vendo coisas, ta vendo duas bilinguiças Se você fizer um roubo você merece dar 3 cupra Eu não tenho nenhum Por que meu chapa que que é isso? Eu bebo sim estou vivendo Eu fico brincando aqui Tudo bem, eu bato todo mundo pra frente Acabou o jogo Gol contra, gol contra 12 dólares Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar Nessa parte a gente estava tão bêbado que eu até esqueci de pedir like Então você que está assistindo deixa o seu like porque ele é muito importante aqui pro vídeo A gente fez a copa cirrose e começou bêbado, ficou muito louco no final, quase todo mundo desmaiou Eu mereço esse like Se inscreve no canal se você ainda não conhecia Divulga pra todos os seus amigos Compartilha nas redes sociais E é nóis Até a próxima copa cirrose Muito obrigado pelo acesso A copa cirrose voltou 15 vezes pior Tanto é que no final eu filmei como é que os outros participantes estavam Coelho Você só quer me dar um choque Coelho Deixa eu fazer carinha aqui Calma fica tranquilo Eu juro Terror Bionic Terror Bionic Pede like aqui no meu vídeo Mike não vinde porra Vambora Tchau